Hoje eu vou mostrar pra vocês o lançamento do Boticário que é o Glamour Gold Glam. A linha Glamour completou 20 anos e para comemorar o Boticário lançou uma nova fragrância Glamour que eu vou mostrar pra vocês agora. Entregue-se ao brilho do novo Glamour Gold Glam, com exclusivo acorde de framboesa dourada e o calor das madeiras ambaradas. Glamour é o Boticário. Está aqui o lançamento Glamour. Olha só, foca nessa embalagem dourada. Que linda, olha o brilho com esta estrela aqui. E este lançamento Glamour está gerando uma polêmica porque junto com este lançamento veio a mudança dos frascos da linha Glamour. Então, se você não sabe, a linha Glamour agora terá este novo formato de frasco. O formato do Glamour, como a gente sabe, é aquele modelo do corpinho, né? O antigo seria este modelo aqui, que eu amo, que agora passará a ser este modelo aqui. Então, os clientes não estão satisfeitos com esta troca, que será este aqui agora, todas as fragrâncias do Glamour. Eu, particularmente, gosto mais deste modelo aqui. Eu acho muito mais sofisticado. Olha só, esta é a embalagem, né? Deste Glamour para este aqui. Apesar de eu gostar muito do dourado, eu amei esse dourado aqui, nesta embalagem, porque eu sou louca por dourado. Sou suspeita em falar em tom dourado. Então, eu amei esse dourado aqui. Porém, não se compara com esta embalagem aqui, deste Glamour que era, né? Que agora todos serão esta aqui. Eu levo a acreditar que seria o custo-benefício das embalagens. Eu acredito que esta embalagem aqui teria uma economia maior do que esta. Como vocês podem ver, esta é bem trabalhada. Olha que linda. Esta é a embalagem. Este aqui é bonito, é sim. Porém, é um modelo bem mais simples. Olha aqui. Então, não precisa chorar. Teve a mudança. E agora, os novos perfumes Glamour serão esta embalagem aqui. Eu fico me perguntando, ó, está novinho, brilhoso, um brilho maravilhoso. Mas eu fico me perguntando se você colocar no ANSS para viajar junto com outros pertences, se não vai arranhar. Então, eu acredito que a qualidade deste frasco aqui é bem melhor do que este. Mas eu amei este dourado. Eu sou louca por dourado. E olha como é lindo. Permanece o formato do corpinho, né? Que é o modelo da linha Glamour. É o corpo. Mas muita gente não está satisfeito, né? Olha. A tampinha é uma estrela de acrílico. Muito bonitinha. Olha o borrifador. Meu borrifador está bom. Muitos perfumes do boticário, você não consegue refilar ele. Que seria colocar perfume dentro da embalagem, né? Que é tirar esta tampinha aqui, ó. E este aqui você consegue. Tá vendo? Eu acho que para amenizar a mudança, eles colocaram isto aqui tipo de... Como um bônus para você. Porque eu tenho muitos perfumes do boticário e não consegue... Você não consegue abrir, né? E este aqui, ó. Você consegue. E inclusive vem dizendo aqui, ó. Na embalagem. Que você consegue refilar. Consegue colocar o seu perfume dentro dessa embalagem aqui. É algo... Não sei se é tão útil assim não, isso. Eu acho que o pessoal preferia ficar com a embalagem... O frasco antigo sem refilar. Acredito eu. Mas e a fragrância desse perfume? A fragrância desse perfume é um flor oriental. Glamour Gold Glam traz todo o fascínio do dourado em uma fragrância que combina nuances quentes da madeira ambarada com a feminilidade do corpo floral e o exclusivo acorde de framboesa dourada. Eu achei ele parecido, parecido com este florata aqui. Florata supreme. Não sei se eu estou ficando doida. Mas se você quiser sentir, ter noção de como é este aqui, você sinta o cheirinho desse aqui. Tem uma leve aparência com este aqui. Eu achei bem parecido, não. Mas dá pra você entender como seria o cheiro deste Gold Glam aqui. Então, eu gostei. Ele é um cheiro suave. Tem um frescor, mas fixa bem na pele. É um perfume do jeito que eu gosto. São esses perfumes que fixam na pele e tem um cheiro suave. Eu comprei o Crazy Choice do Boticário e eu achei o cheiro super forte. Não consigo usar, tipo, em dias quente ele, que me incomoda muito. O cheiro fica me sufocando. Por menos que eu coloque, mas o cheiro fica me sufocando. Então, este aqui é um cheiro bem suave que eu gostei bastante. E compraria, sim, novamente. E este aqui eu comprei por 128. Porque foi lançamento, né? Então, ele está na promoção. Mas ele vai voltar pra o preço original. Que se eu não estou enganada, é 150 e alguma coisa. Não sei. Mas é por aí o preço. Então, se você quiser comprar, aproveita enquanto está na promoção. Então, é um perfume que tem um frescor. Ele é suave, gostoso. E apesar da mudança do frasco, eu compraria, sim, novamente. Se você gosta de perfumes marcantes, mais suave. Eu acredito que você irá gostar, sim, do Gold Glam, o Boticário. Vou ficando por aqui. Um beijo. Não se esquece de se inscrever no meu canal.